Esse sistema possibilita que o parlamentar preencha uma cédula que tem um código de barras que permite a leitura ótica de como votou o parlamentar. Esse sistema vai possibilitar que eu apure em tempo real no plenário os quase 600 votos possíveis, então 503 deputados e 81 senadores, e isso fará com que eu publique em sessão rapidamente o resultado dos vetos. Hoje, no sistema atual, usamos uma cédula preenchida manualmente que exige o olho humano para ir apurando voto por voto. E isso, evidentemente, gera uma demora enorme que pode até inviabilizar a sessão. A cédula permitirá que o parlamentar vote em cada dispositivo isoladamente, cada inciso, cada parágrafo vetado, e, se for vontade do plenário, ele permitirá também levar a painel eletrônico àquela votação, de forma que, se for vontade do plenário que um determinado item seja votado em painel, assim será feito. Mas, por tudo isso, exigirá que aprovemos antes um projeto de resolução, que será o primeiro item da pauta. E a segurança desse sistema é garantida por um código, por um QR Code, não é? Exato. Na verdade, o parlamentar, quando preenche, prepara a cédula, a sua intenção de voto, ele sequer se identifica. Não existe nenhum registro de qual a intenção de voto parlamentar. Isso só vai ser apurado quando o parlamentar entrega no posto de votação aquela cédula, a cédula recebe uma etiqueta com a foto do parlamentar e é assinada pelo parlamentar. Aí sim, ela é apurada e o voto em seguida é divulgado no portal. Os destaques ainda continuam a ser votados não por esse sistema, né? Sim. Quando houver um destaque, aquele item será levado a painel, o item da cédula deixa de ser considerado, ele leva-se a painel eletrônico para votar no método tradicional.